Benício Tavares, deputado distrital em Brasília. Benício, qual a importância desse evento para o tênis de mesa de Brasília e para todo o esporte? Olha, eu crio que esse evento traz um novo mar em Brasília, principalmente para o tênis de mesa, porque a gente vê a integração das pessoas portadoras de deficiência com os andantes, coisa que há muito tempo a gente não via. Então eu creio que esse evento é um marco não só em organização, como também em qualidade para o Distrito Federal. E é muito importante essa unificação para que os atletas com deficiências físicas possam se integrar mais com os, digamos assim, com as pessoas, não posso dizer normais, mas qual é o termo que a gente usa? Os andantes. Os andantes e os cadeirantes jogando juntos. É muito importante isso, né? Olha, é até interessante, porque eu estava conversando com o nosso técnico aqui, dizendo que a regra, prevalece a regra do deficiente. Então algumas pessoas que não a conhecem, elas têm uma certa dificuldade até se adaptar a essa regra. Você tem que sacar no fundo, tem toda uma característica para você jogar com uma pessoa de cadeira de roda. E isso é muito bom, embora quando você abre um jogo, você abre também uma competição. Então há sempre aquela questão do ganhar. E isso faz com que a gente cresça também. E eu que já joguei muito com o andante, eu acho que é muito bom para o nosso próprio desenvolvimento técnico, na medida que você evolui jogando com pessoas que possam ter um outro tipo de jogo. E o que o senhor acha que pode ser feito para que o tênis de mesa se popularize ainda mais e a modalidade evolua no nosso país? Olha, eu creio que a gente precisa de mais professores de educação física que tenham essa especialidade. A gente precisa ter possibilidade de que em cada escola a gente tenha mesas para que as pessoas possam se interessar e também aquilo que se não se divulga, não se consegue se ter esse apoio. Então eu vejo que esse é o grande desafio. de você levar para as escolas e mostrar a viabilidade do projeto Tênis de Mesa para as pessoas deficientes e para os andantes.